O que é um pitch? Um pitch é uma venda, tá? Um pitch é uma venda. Eu acho muito estranho quando eu vou a eventos de vendas que o palestrante não vende. Eu fico desconfiado. Será que esse cara sabe vender mesmo? Ou ele está me ensinando só uma coisa que ele viu num livro? Eu quero ver se ele vende, quero ver se ele constrói a venda, quero ver os gatilhos que ele usa, eu quero ver como é que ele contorna objeções, eu não quero um cara me ensinar teoria de vendas, porque teoria eu leio num livro. Eu quero ver se esse cara vende, se ele tem resultado. Vendas é uma coisa muito bacana, porque é muito fácil ver o resultado. Resultado é venda, acabou. Não é uma coisa subjetiva, é assim, ou tem gente comprando ou não tem gente comprando, acabou. É simples, não é verdade? Faz sentido? Então, eu vou fazer alguns pitches aqui para vocês e eu quero que vocês forem fazer simulações. Gente, eu não ganho dinheiro vendendo garrafas, já falei. Muito menos a R$19,90, que é menos que o preço de custo. Isso aqui é uma aula. E agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz para a gente começar a ver, na prática, o que você vai fazer. Primeira coisa é o seguinte, quem aqui comprou a garrafa? Quem comprou? Legal, as nossas 20 pessoas aqui, ótimo. Não deu aquele sentimento de yes, comprei? Deu aquele sentimento de yes? Deu aquele sentimento de yes, comprei? Yes, comprei. Não deu? Quem mais aqui comprou? Quem mais? Deu o sentimento de yes, comprei? Yes, comprei. Perceberam isso? Então, olha que interessante. A compra que uma pessoa faz já tem que começar ali o processo de engajamento, o processo de conexão com a tua empresa, na compra. Porque se ela, na compra, já começa a se engajar, já gosta do que ela viu, já tem o desejo de compra e fala, yes, comprei, vai ser muito mais fácil você colocar ela no comercial 2. Porque desde o início, o sentimento já foi bom. Entenderam isso? Todo mundo entendeu isso? Vocês perceberam que eu não expliquei a garrafa? Vocês sabem quantos ml tem na garrafa? Vocês sabem se a garrafa é de vidro, de plástico, de metal? Você não sabe. Você não sabe se ela é térmica, se ela não é térmica. Você não sabe nada da garrafa. Nada. Zero. Eu não expliquei nada da garrafa. Zero. E mesmo assim, antes de eu falar o preço, tinha lá, já as 20 pessoas já estavam lá, já. Antes de eu falar o preço. Quando eu falei R$19,90, já tinha mais de 20 lá. Entendeu isso? Eu não vendi a garrafa. Eu vendi uma outra coisa por meio de uma garrafa. O que eu vendi? Eu vendi pertencimento, comunidade. Não é verdade? Eu vendi comunidade. Eu vendi pertencimento. Eu vendi engajamento. Foi isso que eu vendi. Eu não vendi a garrafa. Eu vendi tudo isso por meio da garrafa. O que vale mais? Pertencimento, comunidade, engajamento ou uma garrafa? Não é a garrafa, obviamente. Concordam? Elementos de pertencimento. A pulseira é um. Os nossos rituais. Vai ter palmas. Horário. Tudo isso é elemento de pertencimento. Os símbolos. Quer ver como é que símbolo é uma coisa importante? Isso aqui é um símbolo. Quem tem essa garrafinha branca aqui? Quem tem? Algumas pessoas. Isso aqui é um símbolo. Um símbolo da nossa comunidade. Essa garrafinha branca. Quando você chega num evento, quem vai a evento, vai a evento. Porque gosta de se educar. Gosta de se capacitar. Sempre. Você pega essa garrafinha, põe do lado da cadeira aqui, e, beleza, vai assistir o evento. De repente, vai ter alguém que vai chegar e fala, cara, você fez oito peixes? Fiz. Pô, legal. Que turma? Você fala, eu fiz turma 70. Nossa, eu fiz turma 52. Pô, que bacana. O Conrado ia até as três da manhã? Não. Ah, você perdeu. Era tão divertido. Saí de lá quatro e meia da manhã, nem dormi. Fui direto trabalhar. Uma semana. Foi o caos. O cão para mim. Até hoje eu lembro. Nunca mais cheguei atrasado na minha vida. Tem gente que fala isso para mim. Conrado? Tem gente que manda mensagem para mim falando nunca mais eu cheguei atrasado na minha vida, Conrado. Nunca mais. Acabou. O horário e o tempo para mim vieram coisas valiosas. Porque é valioso. É uma pessoa que não entende. Então, você põe a garrafinha aqui do lado, você começa a fazer networking sem fazer nada. As pessoas vêm, opa, você fez oito peixes? Participou do mesmo processo? Teve o mesmo ajuste do modelo mental? Vamos conversar. Vamos conversar. É natural. que vira uma comunidade. As pessoas se falam um tempão depois. Quem aqui que já viu oito peixes fez amigos, não é? Fez amigos, não é? Conheceu. Fez amigos, cara. Muitos. É isso aí. É uma comunidade que passa por esse processo. Aqui é um símbolo. É um símbolo. Uma garrafa, um cera, um símbolo. Quer ver como é que esses símbolos são importantes? Deixa eu desenhar um símbolo aqui para vocês entenderem isso. É isso que conecta pessoas. É isso que engaja o seu time. Vou desenhar um símbolo aqui. Vamos ver como é que símbolo é uma parada importante. Duas linhas. Não é importante esse símbolo? Não é grande? Gigante. O peixe. Aí vem várias histórias cristãs, bíblicas, etc. Mas nem vou entrar no mérito aqui. Mas é um símbolo. É um símbolo, cara. Um símbolo que, para alguns, remete, nossa, à eternidade. Para outros, ok. Para outros, não. Está tudo bem. Mas é um símbolo de uma comunidade. O símbolo de uma comunidade. Assim como a cruz. Um símbolo de uma comunidade. Símbolos são coisas importantes porque são muito mais profundos do que simplesmente aquilo que eles são. Mas sim aquilo que eles representam. Entenderam isso? Quais são os símbolos que você tem tido na sua empresa? Quais são as histórias que você tem construído? Quais são os porquês pelos quais as pessoas têm trabalhado na sua empresa? Se o porquê for só o salário, velho, está fraco. Passa o kids, velho. Está fraco. Está fraco. Tem algum dinheiro envolvido aqui? Não tem. Pelo contrário, né? Tem doação, não tem dinheiro. O dinheiro que é doado, não o dinheiro que é recebido. Para fazer alguma coisa. Não é verdade? É ou não é? Então, símbolos engajam. Símbolos engajam. A gente tem vários símbolos. Esse aqui é um dos símbolos aqui. Beba água. Tem aquela história de beber água, né? Eu sou viciado em água. Adoro água. Deixa eu perguntar um negócio. Quem é que gostaria de ter uma garrafa como essa daqui? Nosso símbolo. Gostaria? Sim? Colocar do ladinho, assim, da cadeira e as pessoas começarem a se aproximar de você? Nossa comunidade? Pertencer é importante. O ser humano precisa pertencer. A gente fez o seguinte aqui. A gente vende essa garrafa, tá? Lá fora, tá? Tá vendendo lá? Essa garrafa aqui é o seguinte. Ela é vendida lá fora A 80 reais. Tá? Deixa eu ter uma garrafa aí mais bacaninha e tal. 80 reais. Mas eu fiz o seguinte. Eu vou fazer um preço especial para quem quiser essa garrafa que estiver aqui. Só que vai ser uma quantidade limitada de garrafas, porque senão a gente vai começar a pagar para fazer a garrafa, né? Precisa perder dinheiro na garrafa, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou vender por 80 reais. Já que algumas pessoas aqui quiseram a garrafa. Vou vender por um outro preço aqui. Vou fazer um desconto. Não muito grande, tá? Só que não vão ser muitas. Por quê? Porque a gente tem um custo para fazer a garrafa. Pode acreditar. Eu não ganho dinheiro vendendo a garrafa, tá? Não é esse o meu jogo, não. Só que tem gente que gostaria. Então, a gente vai fazer um preço especial aqui. E é o seguinte. Quantas garrafas tem, time? 20 garrafas? Nossa, tem 500 pessoas aqui. Acho que não vai dar para todo mundo, né? A gente vai fazer o seguinte. Está vendo o meu time lá atrás? Está vendo o meu time lá atrás? Lá... Nossa, aqui já não tem mais 20. Já deve ter umas 12 agora. Gente, deixa eu falar nóis que não vão acabar. Lá atrás tem o meu time. Quem quiser a garrafa, é só ir lá. É só ir lá e comprar a garrafa. Agora já tem mais... Deve ter umas 9 garrafas agora. No máximo, estourando. E eu vou vender essa garrafa para vocês, para quem quiser. Não, já tem... Já acabou, já. Acho que tem mais de 20 pessoas lá. Quem quiser, quem quiser, é melhor se apressar. Deixa eu ver que horas são agora. São 11 e 51. Eu vou falar o preço aqui da garrafa e vou dar um intervalo de 20 minutos. Ok? Então, são 11 e 52. Vai. A gente vai voltar. Meio dia e 12. Meio dia e 12. Tudo bem? Então, é o seguinte. O preço da garrafa, para quem quiser, deve ter acabado, porque eu tenho mais de 20 pessoas ali. O preço da garrafa vai ser... 19 e 90. Então, o desejo de compra foi despertado não pela garrafa, mas por aquilo que você gostaria de ter. Você, empresário, é um bicho solitário. Você é um lobo solitário, cara. Você está ali sempre decisão solitária o tempo todo. Decisão solitária o tempo todo. Decisão solitária. É tipo velho, tomara que funcione. Você não tem ninguém para discutir. Se não funcionar, lascou-se. Verdade, senhor, ou não? Você é um bicho solitário. As palavras pertencimento, comunidade, networking, é música para vocês. Porque você precisa disso para tomar decisões melhores. Você sabe disso. Só que você não tem. Com quem que você discute as decisões estratégicas, direcionais, ápice da pirâmide, do seu negócio? Com o seu sócio, com a sua família, no máximo. Você não vai discutir com o seu time porque o seu time não tem o estômago para certas discussões, não é verdade? Não tem estômago. Você tem estômago para discutir algumas coisas? Não tem, cara. Dependendo do nível de maturidade do teu time, você fala, gente, imagina você chegar para o teu time e falar o seguinte, pessoal, vamos reunir aqui. Olha, vocês não estão sabendo, mas a gente está quebrando e eu estou precisando de ideias. Você acha que vai sair alguma ideia útil dali? A ideia vai ser, vende tudo, vende tudo. Paga o nosso salário, pelo amor de Deus, que eu preciso do salário. Vamos pedir a conta, vamos pedir a conta. Não vai sair nada útil dali. Não tem estômago para aguentar esse tipo de decisão. Tem que ter maturidade e estômago. Você vai discutir com seus amigos? Seus amigos, cara? Seus amigos vão falar para você, rapaz, eu já falei para você largar esse negócio. Tem um emprego lá na empresa que eu trabalho? Abriu uma vaga lá? Você quer ver um empresário morrer? É ele ter que voltar para o mercado de trabalho. É, vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Tipo, vou para o cadafalso. Vou para a ponte ali para ser jogado no mar. Acabou, acabou minha vida. Vou voltar, vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Só que você não tem com quem discutir as tuas dúvidas. Quando você escuta a palavra pertencimento, comunidade, network, outros empresários, cara, vou estar no meio de uma comunidade. Cara, para você isso é outro, você precisa disso. Você não tem isso. Não tem. Você vai discutir com seus amigos que estão falando de futebol em novela, velho. Eu não vendi a garrafa. Eu vendi uma coisa que você anseia, que é a comunidade de empresários para você discutir as suas dúvidas, seus dilemas. Gente que te entende. Gente que está passando por problemas parecidos, já passou. Eu não vendi a garrafa. Eu vendi tudo isso por meio da garrafa. É diferente. Entenderam isso? Outra coisa. Eu usei alguns gatilhos mentais. A gente vai ver isso amanhã. Guardo uma coisa. Tudo que acontecer em cima daquele palco, embaixo dele também, é aula. Guardo uma frase. Para a mente preparada, tudo é aula. Se a tua mente não está preparada, nada é aula. Eu tenho certeza que teve gente aqui que ficou com raiva da venda. Raivinha, pelo menos, né? Raivinha. Tipo, ah, o cara está me vendendo. Nossa. Eu não vim aqui para comprar nada. Eu vim aqui para aprender. Droga. Não vou prestar atenção. Maguei. Perdeu o melhor da festa. Se você está em um curso de vendas, meu amigo, você está aqui para aprender a vender. E vendas não é teoria. Vendas é prática. É você ver alguém vendendo, alguém bom vendendo, e falando, cara, entendi, eu posso usar isso no meu negócio. Então, eu vou te falar uma coisa para você ficar muito presente para isso. Para a mente preparada, tudo é aula. Eu adoro que me vendam alguma coisa. Eu adoro. Eu pego, tem algumas vendas que eu pego caderno. Eu falo, pera, pera, deixa eu pegar um negócio aqui. Eu pego com o celular, eu fico anotando. Pode continuar falando. Aí eu fico anotando, eu fico anotando. Sabe qual é o meu canal preferido? Polishop. A Cláudia fica louca. A gente está brauseando lá de noite, vendo filme lá e tal. Aí para no Polishop. E agora, o incrível amaciador de cabelos da Polishop. O amaciador de cabelos é muito bom. Nossa, eu usei nos meus cabelos e ficou maravilhoso. O amaciador de cabelos da Polishop é o primeiro que eu adoro. Eu anoto. Gente, eles têm um... Como é que... Aqueles nomes. O Jeans Special Plus. Master Blaster. Cara, Apolinário é gênio. É lindo. Aquilo para mim é filme de ação, romance, drama, drama, comédia. Eu adoro o Polishop. Porque é venda o tempo todo. Eu fico estudando e eu fico aprendendo. Eu fico vendo os gatilhos. Olha como é que ele contornou essa objeção. Gênio. Eu anoto. Vou usar isso no meu negócio. Quando eu chego em loja, a pessoa vai me vender. Eu sou aquele... Sabe quando você vai conversar com um dentista que você evita sorrir? Porque você sabe que ela está analisando você. É a mesma coisa. Quando eu vejo uma venda, eu adoro. Eu fico analisando a pessoa. Comunicação verbal, comunicação não verbal, gatilho, objeção. Como é que ela plantou antecipação? Como é que ela fez a escassez? Eu fico aprendendo. E eu vou te falar o seguinte. A maioria das vendas que eu vejo é tudo pangaré. É tudo venda ruim. Venda sem técnica. Venda que fala o preço antes da hora. Não constrói valor. A maioria. E eu fico triste ou feliz com isso? Felizão. Por isso que você ganha dinheiro. Não é verdade? Cara, quanto mais as pessoas não gostarem de venda, tiverem vergonha de venda, não souberem vender, mais dinheiro eu ganho. Porque o mercado é um aquário. Cara, tem uma quantidade de X de pessoas. Acabou. No planeta Terra tem 8 bi. Acabou. Na tua cidade tem X. O mercado que você vai atingir tem Y. O mercado não aumenta na mesma velocidade que os concorrentes. Efeito serra pelada. Um cara descobriu ouro na serra pelada. Na semana seguinte tinha 5 mil. Na outra semana tinha 100 mil. Por quê? A concorrência aumenta muito rápido quando se descobre uma oportunidade. Mas a quantidade de ouro continua a mesma. Não é verdade? A quantidade de ouro não aumentou 10 mil vezes. Continua exatamente a mesma quantidade de ouro. A concorrência geralmente aumenta mais rápido do que o crescimento do próprio mercado. A não ser que seja um mercado em ascensão. Um mercado que está nascendo. Um mercado de, sei lá, de gente que tem iPhone. Pô, no início, cara, ninguém tinha iPhone. É óbvio que o mercado explodiu de crescer. Mas chega uma hora, mercado de pessoas que tem iPhone. Mercado de aplicativo, por exemplo. Quanto mais gente com iPhone, mais aplicativos as pessoas compram. Beleza. Mas chega uma hora que estabiliza. E aí começa a aparecer muito mais concorrente, desenvolvedor de aplicativo, por exemplo, do que a quantidade de pessoas que está comprando mais iPhones. Estabilizou o mercado e o concorrente continua a crescer. Então, quando você vende, você tem um mercado, um tamanho de mercado. Ele não cresce tão rápido quanto a quantidade de concorrente que você vai começar a ter. Mas aí vem um outro ponto, que não é só a quantidade de concorrentes. É a qualidade desse concorrente. Eu faço benchmark com concorrentes meus. Competidores, né? Eu ligo, eu compro curso, e aí eu vejo a venda. Eu faço aquela, ele faz o papel do comprador chato. Tipo, ah, mas está caro. Vamos ver, o que ele vai responder? Aí a pessoa fala, não, está caro não, está barato. Pecou na entrada. Você não pode contradizer o cliente assim. Tem que perguntar por que você acha que está caro? É assim que você contorna essa objeção. Não tem técnica. Não é técnico, entendeu? É amador. É amador demais. Eu fico felizão quando eu vejo isso. Eu falo, nossa, estamos longe, ainda. Não tem ninguém nem perto. E a gente está abrindo cada vez mais distância, mais vantagem. Que maravilha. Meu bilhão está cada vez mais perto. Você entende isso? Você tem que ter técnica. E para você ter técnica, você tem que ter duas coisas. Estudo, três coisas. Estudo, observação e prática. Você estuda, você observa alguém fazendo e depois você pratica para melhorar a sua técnica. Acabou. É isso. Estudo, observação e técnica. Aqui a gente está tendo estudo e está tendo observação. Quando eu fizer um pitch ali na frente, anota, é o melhor da festa. Porque curso de vendas que o vendedor não vende é teórico. Eu não quero ter aula com teórico. Teórico, eu vejo vídeo no YouTube. Eu leio livro. Isso é fácil. Agora, se eu vou para um evento, eu quero ter a experiência total. Eu quero saber o que eu sinto quando o cara me vende. Eu quero saber por que eu sinto aquilo. Eu quero saber se ele está construindo bem o argumento. Como é que ele contorna objeção. Como que ele usa gatilho. Eu usei gatilho mental aqui? Para quem sabe o que é gatilho, não expliquei ainda, mas para quem a maioria sabe. Eu usei gatilho? Fala um. Escassez bruta, né? 20 pessoas. Meu, tem 500 aqui. Não vai dar para todo mundo. Eu ainda falei isso, já tinha mais 10 pessoas lá. pertencimento, outro gatilho. Ancoragem. Boa, de 80 por 19,90. Quando que eu comecei a vender a garrafa? Quando? No meu primeiro gole da garrafa. Que aconteceu uns 20, 30 minutos antes de eu vender a garrafa. Não é verdade? Sim ou não? Porque eu estava despertando o desejo sobre a garrafa. Não estava vendendo a garrafa. Eu estava só despertando o desejo. Eu estava fazendo você ficar presente para o fato que existia uma garrafa ali. Ela estava ali. Só que ela estava ali invisível, né? Quando eu peguei a garrafa, ela ficou visível. E eu fiz questão de colocar o logotipo para frente. Não é verdade? Tipo, colocar a garrafa da Brama com o rótulo voltado para frente na geladeira, né? No bar, né? Rótulo para frente. Fiz questão de fazer isso. Você percebeu a garrafa. Aí eu bebi de novo. Eu bebi quatro vezes a garrafa. E aí eu comecei a contar uma história. Eu não comecei a falar da garrafa. O pitch mesmo não começou quando eu falei da garrafa. O pitch começou antes. Qual foi o tema que eu falei antes de vender a garrafa? Hã? Time. Engajamento do time. E você quer isso. Então eu comecei a falar coisas que você já quer. pertencimento, comunidade de empresários, engajamento do time. Não é verdade? Networking. Eu conectei isso depois com a garrafa. Mas eu comecei falando aquilo que você já quer. Você já queria isso. E aí eu conectei isso com a garrafa. Mas eu conectei isso com a garrafa. Eu não vendi a garrafa. Entenderam isso? Eu quero que você observe. Eu estou explicando o que eu fiz. Eu estou explicando o que eu fiz. eu quero que você observe e você comece a modelar isso para o seu negócio. Nossa, eu não estou conseguindo. Calma. Não é tão simples assim. Você tem décadas de um determinado processo de vendas que não é o melhor. Porque se fosse eu não estaria aqui. Eu estou te ensinando um outro processo de vendas que é o que vende muito mais. Que é o que me faz faturar dezenas de milhões. É esse processo. Isso porque a gente está pequeno ainda. A gente vai começar a escalar esse ano agora. Porque veio pandemia e tal e bagunçou tudo. Porque eu faço eventos presenciais. Depois eu conto como é que foi na pandemia. Foi duro. Bem duro. Evento presencial na pandemia acabou. Inviabilizou o modelo de negócio. Numa canetada acabou o meu negócio. Uma canetada. Só precisa de uma, não precisa de duas, não. Inviabilizou o meu negócio. E aí eu tive que pivotar. Tinha que fazer uma outra coisa. Depois eu conto. Então, galera, vocês estão aprendendo um novo modelo de vendas. Que tem processo e técnica lá dentro do processo. E principalmente o script de vendas. Agora a Camila está começando a entender o que eu falei para ela que não é para dar consultoria. Tem que fazer a pessoa sonhar com o projeto, mas não necessariamente você tem que ser um arquiteto para já fazer o projeto. Então, tem várias maneiras de você fazer isso de maneira replicável. que o teu vendedor ele consegue replicar ou no mínimo ele consegue fazer uma pré-venda limpar os curiosos para te entregar só o filé daquele cara pronto para comprar. Que você em 20 minutos vai fazer a venda acontecer. 28 segundos acabaram as 20 garrafas, gente. 28 segundos. 28 segundos. Você gostaria de acabar com o seu estoque em 28 segundos? 28 segundos. Você percebe que só foi 28 segundos porque eu gastei uns 10 minutos antes, não foi? Porque a venda toda não foram 28 segundos. Foram 10 minutos e 28 segundos. Não é verdade? Isso sem falar quando eu bebi a garrafa quatro vezes. Quanto mais você prepara o mercado para comprar de você, mais existe uma explosão de compras. quando você não prepara o mercado, você fica vendendo aos pouquinhos. Só que aí você não tem escassez. É como lançamento imobiliário. Se não vende no lançamento, esquece. Depois, sangue, suor e lágrimas para você vender remanescente. Não é verdade? Porque perde o efeito novidade. Perde o efeito escassez. Perde o efeito de, cara, eu quero ser o primeiro. O efeito inovação. Você perde essa coisa. Você nunca vai ter uma segunda chance de vender alguma coisa pela primeira vez. Entendeu isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.